Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lari Rezende. E calma, se você ainda não me conhece, no final desse vídeo dá um pulinho lá no meu canal que tá recheado de vídeo, especialmente pra vocês, tá bom? Então agora, o que eu ia fazer nesse canal maravilhoso aqui da Salon Line é praticamente, gente, um desafio pra mim, que eu falo demais. E esse vídeo é o que? 50 perguntas em 5 minutos. Será que eu consigo? Não sei, né? Tomara que sim. Olha, a produção já me trouxe as perguntas aqui, está com o cronômetro na mão, porque eu não vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, né? Porque eu vou ler as perguntas e quando eu falar já, ela vai começar ali, vai começar na tela e bora começar essas perguntas aí. Ai meu Deus, tô com medo. 1, 2, 3 e já! 1, cabelo cachado ou liso? Cachado, né, amores? 2, curto ou longo? Os dois, porque curto é pra fazer um black e longo, você tá com o cabelo longo. 3, qual penteado preferido? Eu prefiro tipo coque ou coque, tá bom. 4, qual o segredo pro day after? Eu passo muito renova e tipo, ou então eu capricho na minha finalização. 5, quantas vezes por semana eu lavo o cabelo? De duas a três, depende do calor e de como tá o meu cabelo. 6, já alisou o cabelo? Já, gente, passei pela transição. 7, qual o tipo ou curvatura do seu cabelo? 3C. 8, qual produto você não dispensa? Renova cachos. 9, você faz cronograma capilar? Não, porque eu começo, mas eu não consigo seguir até o final. 10, qual produto você mais gosta pra nutrir o cabelo? Ai meu Deus. Ai, eu gosto daquele potão de nutrição, eu não lembro o nome, gente. Ai! Tô podendo. É... Ai meu Deus, me perdi. Fez BC? Não, eu nunca fiz BC. 12, seu cabelo é virgem ou tem química? Tem química, porque tem tinta. 13, qual o segredo pra não amassar os cachos ao dormir? Colocar uma fronha de cetim ou dormir com uma touca de cetim. 14, secar naturalmente com secador? Secador, não tem paciência pra secar naturalmente. 15, qual a sua finalização preferida? Ixi, gente, eu testo várias, várias, então eu não tenho uma preferida assim, tá? 16, o que faz pra combater as pontas duplas? Tento, às vezes, lembrar de passar óleo. Como faz pra diminuir os nós de fada? A mesma coisa, porque eu não ligo muito mais hoje em dia. 18, qual que é abacaxi ou rosquinha? Abacaxi, porque rosquinha no meu cabelo fica péssimo. 19, preso ou solto? Meio termo, tá? Porque eu não gosto do cabelo mais tão caído assim no rosto. 20, produto preferido? Renova cachos de novo. 21, tru capilar? Separar os cachos pra dar mais volume, isso é muito bom, tem até vídeo lá no meu canal, hein? 22, dorme com o cabelo molhado? Já dormi sim. Ai, não foi nenhuma, nem duas, foram várias. 23, qual o nome do seu corte? Ele se chama corte desconectado, ele ajuda a dar um volume maior aí e não perder comprimento. 24, qual a sua rotina capilar? Gente, eu passo às vezes um óleo de uma equitação antes de tomar banho ou um pré-shampoo, quando ele precisa muito, aí depois eu vou e lavo, faço shampoo, condicionador, depois eu saio do banho e passo o finalizador. Mudaria a cor do seu cabelo? Sim, inclusive eu mudei duas vezes. Qual cor? Ai, eu já não sei, porque é sempre uma surpresa. 27, quanto tempo leva pra finalizar? Em torno de meia hora, porque o secador é o que demora mais. 28, a última vez que pintou o cabelo? Fazem dois meses, mais ou menos. Já teve franja? Já, era o péssimo, já foto pra vocês. 30, qual o seu produto do momento para hidratação? Olha, eu uso muitos tipos de produtos diferentes, eu sempre tô testando os novos, então tipo, eu não posso mais dizer que eu tenho preferido, tá? Porque eu gosto de todos. Qual o seu creme pra pentear preferido? Do momento, esse eu tenho. É o caixa dos sonhos, ainda mais agora que ele mudou a fragrância, ele tá tipo mais maravilhoso ainda. Qual foi seu recorde de dia sem lavar o cabelo? Mais de uma semana, é melhor não entrar em detalhes. 33, defina o seu volume. Volume, porém com as pontas bem definidas. 34, meu Deus. Quanto tempo leva pra lavar o cabelo? Muito tempo, porque eu desembaraço meu cabelo no banho, então eu demoro, juro, deve ser tipo uns 20 minutos. 35, qual o segredo pra um volumão? Separar os cachos, que nem eu já tinha falado aqui antes. 36, qual produto você mais usa pra recuperar o cabelo? Pra recuperar tipo no day after é o renova, agora no dia a dia é algum produtinho de hidratação, tipo, tô podendo, esse tipo de coisa. Ai meu Deus, me perdi, me perdi, me perdi. 37, tranças ou dreads? Eu adoro tranças, mas eu sempre quis fazer dread, então eu vou colocar aqui que eu prefiro dread. 38, três produtos capilares do momento, ativador, gel e creme de pentear. 39, qual o segredo pra um cabelo bem definido? É você caprichar na sua finalização, passar bastante produto, e se você for secar ele com secador, usa o difusor, que ele vai manter mais definição e vai ter mais day after depois. 40, o que faz quando o cabelo está bem ressecado? 40, eu uso o óleo creme, ai a produção tá me acelerando, eu uso o óleo creme de umectação, que eu adoro. 41, como lida com o fator encolhimento? Eu não ligo muito, tá? Não tem problema pra mim não. 42, já fez alguma mudança no cabelo que se arrependeu? Já, gente, eu tinha tipo só o meio da cabeça aqui, colorido, era a coisa mais horrível do mundo, mas eu achava que tava linda. 43, qual o produto que mais usa pra fazer umectação? O óleo creme de umectação, que são os três tubinhos novos, eu prefiro de rícino. Ah, não, meu, cheguei muito perto, cara. Acabou. Ai, vou continuar, falta pouco. Ai, gente, cheguei tão perto, tava no 43, enfim, nem vou mais agilizar, 44, mentira. Como lida com bad hair day? Eu lido muito bem, inclusive, tipo, eu uso renova pra superar ele, ou então eu faço algum penteado ou vou pro coque abacaxi, são uma das minhas opções aí, são várias opçõezinhas. 45, produto vegano ou produto liberado? Eu prefiro o vegano, porque liberado pra mim, tipo, não faz tanta diferença quando eu sigo as técnicas. Corta ou recupera? Recupero. Hoje em dia não sou muito de cortar mais o cabelo, a não ser que eu queira mais o volume. 47, como reduzo o frizz? Eu reduzo o frizz pela... depende muito da finalização que eu tô fazendo, entendeu? E aí no outro dia, se tiver muito, muito frizz assim, que me incomode num grau extremo, que é muito difícil isso, eu venho com renova de novo. O vídeo inteiro é só sua renova, vocês perceberam, né? 48, você faz as técnicas de produto liberado? Não, não faço, que nem eu falei aqui. Eu não tenho tanta paciência, assim, eu não sei explicar. Mas é que eu gosto de testar todo tipo de produto, então se eu seguisse produto liberado, ia ser um pouco difícil pra mim. 49, costuma fazer penteados? Sim, só que, tipo, é mais com banana... Banana? Com banana ou prender aqui na frentinha, assim, com grampo, porque eu adoro, porque aí o cabelo não fica totalmente caído no rosto. Ainda mais em dias de calor, que eu fico suando demais. E 50, uma dica-chave para seguidoras? Comprou renova. Essa é a minha dica-chave. Porque, assim, o vídeo inteiro foi falando renova caixas e agora eu não poderia voltar, né? Então, gente, o renova, ele vai se livrar, tipo, de muita coisa nessa vida. Tipo, de bad hair day, de frizz. Ele vai recuperar o seu caixa no outro dia, maravilhosamente lindo. Tá bom? E, gente, é isso, ó. Cheguei perto, vai. Tava uma acelerada pra fazer, mas não tem problema. Tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E agora que vocês já assistiram esse vídeo praticamente até o final, já não se esquece de dar um pulinho lá no meu canal e de deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Se inscrever aqui no canal da Salon Line também, ativar o sininho de notificações, tanto aqui quanto lá no meu, hein? Pra vocês se receberem tudo em primeira mão aí na casa de vocês. E um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho